Começa a nossa gravação, Isabelle tá dando aula, as menininhas aqui do Jardim 5, Infantil 5. Vamos mostrar pra vocês a turma todinha aqui. E ela vai dar aulas pras menininhas, né Isabelle? Isabelle vai começar a dar aula aqui às meninas, deixa eu apresentar aqui os alunos da escola dela, que é a escola Luz do Saber, Isabelle hoje tá dando aula, as menininhas do Infantil 5. Vamos mostrar aqui os alunos do Infantil 5, estão todos aí sentadinhos com seus livrinhos. Né Isabelle? Vamos Isabelle, começar. Diga. Diga, vamos. Pernalha. Aponte, aponte. Ah, muito bem. B B A C T E F G H H I I J J, K, L, N, N, E, O, E, N, N, P de pato, muito bem. E, Q, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Vamos repetir de novo, para que as menininhas aprendam. Vamos repetir de novo, as menininhas estão todas sentadas. Vamos mostrar novamente as crianças aqui do Infantil 5, que são alunos de Isabelle, do Infantil 5. Né, Isabelle? Vamos mostrar todos eles aqui sentados, tudo estudando. E Isabelle está dando aula para eles, né, Isabelle? Vamos mostrar esses ali também, né, Isabelle? Todo mundo sentadinho, estudando. Né, Isabelle? Isabelle é a professora do Infantil 5. Não é, Isabelle? Está todo mundo aí estudando, né, Isabelle? Todo mundo estudando aí, ó, gente. Está todo mundo aí sentado. Vamos repetir, Isabelle? Aqui o alfabeto, as criancinhas. Vamos? Vamos de novo repetir? Vai. Isso aí. Olha aí, ela vai repetir de novo. Vamos. Começando. A A A A L L L D D E F G G H H H Não, espera aqui, ó. I I J K L L L L M N O P Muito bem P Q R S T U V X Y Z Agora vamos dizer salteado Vai dizendo agora assim G L B C D E F G H H H Aqui ela está dando aula para as criancinhas do infantil 5 Né, Isabelle? Não Isabelle é a professora, né, Isabelle? Né? Minha filha não é professora? É uma professora muito exemplar Uma professora que fica aqui deitadinha Diga, porque ela é uma criança especial E ela fica sentada, treinando o alfabeto E aproveitando, dando aula pras criancinhas As coleguinhas aqui, as menininhas do infantil 5, né Isabelle? Minha filha tá dando aula, tá? Tá Tá dando aula, né? Diga, eu já sei o alfabeto Todinho E já sei as famílias Diga, Bá, Bé, Bí, Bó, Bú Diga, Cá Cé Si Có Cu Dá, Dé, Dó, Dó Diga agora, diga, Fá Agora, Dá Agora, Diga, Gá Cá, Dá, Diga, Gá Lá, 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 Lé, Lí, Ló, Lá, Lú. E que eu estou treinando as famílias para depois eu passar a fazer palavras. E que eu falo com muita dificuldade. Tem palavras que eu não consigo dizer. Mas a minha vovó está me ensinando, treinando comigo para que eu aprenda a ler. E que eu tenho paciência comigo. Assista os meus vídeos e compartilhe. Ligue e compartilhe o meu canal. Obrigada a todos que se inscreverem no meu canal. Maria Auxiliadora Silva do Youtube. Agradeço a todos que se inscreverem no meu canal. Digo, meu canal. Vou mostrar mais uma vez. As menininhas, para que todos vejam. Estão todos aí sentadas. É assim que eu estou alfabetizando Isabelle. Tudo dela é na brincadeira, gente. Mas mesmo assim ela já aprendeu o alfabeto todinho. E já aprendeu as famílias. Agora eu vou ver se eu consigo fazer com que ela comece a ler as primeiras palavras. A dificuldade é que ela fala pouco. Ela não consegue quase pronunciar as palavras. Tudo dela é deitada na cama. Porque ela já não senta mais. Ela andou até os quatro anos. Parou de andar. Hoje não anda, não senta. E nem falava. Mas através dessas brincadeiras, desses vídeos no Youtube, eu estou conseguindo fazer ela falar. Mesmo com dificuldade, errada ela consegue. Dizer algumas palavras que eu consigo entender o que é que ela está dizendo. Muito obrigada a todos que se inscreveu no canal. Maria Auxiliadora Silva, no Youtube. Obrigada a todos vocês aqui. Se cuidem nessa quarentena. Divirtam-se em conjunto da minha pequena Isabela. Olha ela falando, repetindo, né Isabelle? Está contando as bonecas. Só que ela fala com dificuldade e as pessoas não entendem o que ela diz. Conte novamente. Diga um. Um. Dois. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Inovou onze. Treze. Quatro. É isso aí, gente. Vou parar aqui. Obrigada a todos que se inscreverem e assistirem os vídeos da pequena Isabelle. Ela está aprendendo aos poucos. Se Deus quiser, eu vou conseguir fazer com que ela fale mais e aprenda a ler. Tchau.